Clube do Brega O tortão e o brito vai trazer o paredão Tá tudo esquematizado A cerveja tá no gelo Pode preparar as canelas Se é piseiro eu sei fazer Então chega pra cá E toca, toca, toca Piseiro pra nó dançar Se é piseiro eu sei fazer Joga água no terreiro E toca, toca, toca Puxa o pólo e só foneiro Se é piseiro eu sei fazer Então chega pra cá E toca, toca, toca Piseiro pra nó dançar Se é piseiro eu sei fazer Joga água no terreiro E toca, toca, toca Puxa o pólo e só foneiro Eita menino Eita meu parceiro Iris Luiz Fábrica dos Sonhos A galera massa do meu Piauí Meu parceiro é um lobo menino Eu já liguei para os amigos Já aluguei o salão Meu parceiro Tontão e Brito Vai trazer o paredão Tá tudo esquematizado A cerveja tá no gelo Pode preparar as canelas Que hoje vai ter piseiro Já liguei para os amigos Já aluguei o salão Meu parceiro Tontão e Brito Vai trazer o paredão Tá tudo esquematizado A cerveja tá no gelo Pode preparar as canelas Se é piseiro eu sei fazer Então chega pra cá E toca, toca, toca Piseiro pra nó dançar Se é piseiro eu sei fazer Joga água no terreiro E toca, toca, toca Puxa o pólo e só foneiro Se é piseiro eu sei fazer Então chega pra cá E toca, toca, toca Piseiro pra nó dançar Se é piseiro eu sei fazer Joga água no terreiro E toca, toca, toca Puxa o pólo e só foneiro Eita meu parceiro Renan do Paredão Uno do Amor Equipe Os Lobos de Lages Loja Dona Menina Eita meu parceiro Vitor Merece é suem Tamo junto Biqueta CD Começou tomar uma dança No piseiro E de repente eu vi Já tava naquele jeito Com dedinho na boca Jogando o cabelo Gente de safadinha Me olhando Daquele jeito Começou tomar uma dança No piseiro E de repente eu vi Já tava naquele jeito Com dedinho na boca Jogando o cabelo Gente de safadinha Me olhando Ela com uma sainha Mexia Mexia na calcinha Com a mão no paredão E a outra No rabetão Ela com uma sainha Descia mostrando a calcinha Com a mão no paredão E a outra No rabetão Começou tomar uma dança No piseiro E de repente eu vi Já tava naquele jeito Com dedinho na boca Jogando o cabelo Gente de safadinha Me olhando Daquele jeito Começou tomar uma dança No piseiro E de repente eu vi Já tava naquele jeito Com dedinho na boca Jogando o cabelo Gente de safadinha Me olhando Ela com uma sainha Mexia Mostrando a calcinha Com a mão no paredão E a outra No rabetão Ela com uma sainha Mexia Mostrando a calcinha Com a mão no paredão E a outra No rabetão Eita Canal Forrologia Rio do Marley Toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma piseiro Eita meu parceiro Iris Luiz Fábrica dos sonhos E hoje é sexta-feira Dia de torrar o salário Da bicu de rapariga Fuma cigarro ao contrário Vê se a rua é rua É mesmo Mastiga abelha com mel Manda foto pra espelado Com três no motel E hoje é sexta-feira Dia de torrar o salário Da bicu de rapariga Fuma cigarro ao contrário Vê se a muda é muda É mesmo Mastiga abelha com mel Manda foto pra espelado Com três no motel Sextou 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 Eu sei E já que tu sextou Tu vai sentar mais uma vez Sextou 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 Eu sei E já que tu sextou Tu vai sentar mais uma vez Sextou 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 Eu sei E já que tu sextou Tu vai sentar mais uma vez Sextou 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 Eu sei E já que tu sextou Tu vai sentar mais uma vez É de novo Magnata Lini Magnata Lini Sai gravando aí Wesley Cedês Ava da CD E hoje é sexta-feira, dia de torrar o salário da beco de rapariga Fumar cigarro ao contrário, ver se a muda é muda mesmo Mastiga abelha com mel, mandar foto pra expelado com três no motel E hoje é sexta-feira, dia de torrar o salário da beco de rapariga Fumar cigarro ao contrário, ver se a ruiva é viva mesmo Mastiga abelha com mel, mandar foto pra expelado com três no motel Sextou, 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 eu sei E já que eu tô sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que eu tô sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que eu tô sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que eu tô sextou, tu vai sentar mais uma vez O bateiro é Rinaldo Aleixo, de São Paulo Bica tá cedê, avata cedê E o cigarro é perigoso, esse sempre foi o caos Ele causa tuberculose, causa tosse e pigarra E deixa de fumar, e deixa de fumar o tabaco E deixa de fumar, e deixa de fumar o tabaco E o cigarro é perigoso, esse sempre foi o caos Ele causa tuberculose, causa tosse e pigarra E deixa de fumar, e deixa de fumar o tabaco E deixa, 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 deixa de fumar o tabaco E deixa de fumar, e deixa de fumar o tabaco Eita fuleiragem, é pra você que fuma, viu? Vai só levando o fumo E o cigarro é perigoso, esse sempre foi o caos Ele causa tuberculose, causa tosse e pigarra E deixa de fumar, e deixa de fumar o tabaco E deixa de fumar, e deixa de fumar o tabaco E deixa de fumar, e deixa de fumar o tabaco E o cigarro é perigoso, esse sempre foi o caos Ele causa tuberculose, causa tosse e pigarra E deixa de fumar, e deixa de fumar o tabaco E deixa, 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 deixa de fumar E deixa de fumar o tabaco Eita, é piseiro, né menino que tu quer? Se lascou, toma piseiro seu beguinho Wesley C. Deus, Avatar C. Deus Eita, meu parceiro de Afarra, tamo junto, hein Parceria forte Olha que eu fui criado assim, desde o tempo de vovô Passou para o meu pai, meu pai me ensinou A não se apaixonar, ser um pegador Viver solto pelo mundo, só fazendo amor Eu fui criado assim, desde o tempo de vovô Passou para o meu pai, meu pai me ensinou A não se apaixonar, ser um pegador Viver solto pelo mundo, só fazendo amor E se é pra pegar, nós pega Se é pra beber, nós bebe Mas é pra se casar Sai fora, me esquece Se é pra pegar, nós pega Se é pra beber, nós bebe Mas é pra se casar E se é pra pegar, nós pega Se é pra beber, nós bebe Mas é pra se casar Sai fora, me esquece Se é pra pegar, nós pega Se é pra beber, nós bebe Mas é pra se casar Eita, meu parceiro, amante e gato Olha que eu fui criado assim, deu o tempo de vovô Passou para o meu pai, meu pai me ensinou A não se apaixonar e ser um pregador Viver solto pelo mundo, só fazendo amor Eu fui criado assim, deu o tempo de vovô Passou para o meu pai, meu pai me ensinou A não se apaixonar e ser um pregador Viver solto pelo mundo, só fazendo amor E se é pra pegar, nós pega, se é pra beber, nós bebe Mas é pra se casar E se é pra pegar, nós pega, se é pra beber, nós bebe Mas é pra se casar E se é pra pegar, nós pega, se é pra beber, nós bebe Mas é pra se casar Sai fora, me esquece E se é pra pegar, nós pega, se é pra beber, nós bebe Mas é pra se casar Tamo junto, mini-me Chamou, vamos dizer Eita, meu parceiro é de Nearaújo Chama, 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 Êê O Wesley Cedeu Zilá, Êê Chimbinha da mídia E já montei meu calendário, calendário das mulheres Tá tudo esquematizado, seja o que Deus quiser O carro já tá no jeito, regulei o paredão Depois da quarentena vai ser grande animação Já montei meu calendário, calendário das mulheres Tá tudo esquematizado, seja o que Deus quiser O carro já tá no jeito, regulei o paredão Depois da quarentena vai ter a... E na segunda a Rafaela, na terça a Isabela Na quarta a Juliana, na quinta a Gabriela E sexta a Mariana, e sabe a curtição Depois da quarentena vai ter aglomeração Na segunda a Rafaela, na terça a Isabela Na quarta a Juliana, na quinta a Gabriela E sexta, e sexta, é... São Gurdizão, São Gurdizão Vai e aglomeração Chama, 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 chama o piseiro Toma, que toma, toma, que toma, que toma É o magnata do piseiro Eu já montei meu calendário, calendário das mulheres Tá tudo esquematizado, seja o que Deus quiser O carro já tá no jeito, regulei o paredão Depois da quarentena vai ser grande animação Já montei meu calendário, calendário das mulheres Tá tudo esquematizado, seja o que Deus quiser O carro já tá no jeito, regulei o paredão Depois da quarentena vai ter a... E na segunda a Rafaela, na terça a Isabela Na quarta a Juliana, na quinta a Gabriela E sexta é Mariana, e sabe a curtição Depois da quarentena vai ter aglomeração E na segunda a Rafaela, na terça a Isabela Na quarta a Juliana, na quinta a Gabriela Na sexta a Mariana, e sabe a curtição Depois da quarentena vai ter aglomeração Menino, segura, segura aqui, bota a bola Eita, isso é piseiro de qualidade, hein É o magnata do piseiro Avatar C10 Sai trabalhando, sai trabalhando Meu gado, meu cariri Ednaldo Magnata Essa é mais uma nossa, hein E no sertão é assim Em dia de vaquejada Troca a fazenda, reúne a rapaziada E cuida do cavalo, bota a água e a ração E tudo preparado, bota a perna e de bão No sertão é assim Em dia de vaquejada Nós troca a fazenda, reúne a rapaziada E cuida do cavalo, bota a água e a ração E já tá preparado, bota a perna e de bão Valeu boi, sou vaqueiro de verdade Aqui não deixa pra depois Valeu boi, bota outro boi na pista Porque esse aqui já foi Esse é meu parceiro Iris Luiz Fábrica dos Sonhos E no sertão é assim Em dia de vaquejada E tranca a fazenda, reúne a rapaziada E cuida do cavalo, bota a água e a ração E já tá preparado, bota a perna e de bão No sertão é assim Em dia de vaquejada E tranca a fazenda, reúne a rapaziada E cuida do cavalo, bota a água e a ração E já tá preparado, bota a perna e de bão Valeu boi, sou vaqueiro de verdade Aqui não deixa pra depois Valeu boi, sou matuto de verdade Aqui não deixa Valeu boi, sou vaqueiro de verdade Aqui não deixa pra depois Oh, 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 oh Valeu boi, sou matuto de verdade A galera massa do meu Piauí Meu parceiro é um lobo menino Meu parceiro tem a pisadinha, essa é sua, meu véi Eu tô desesperado Eu quero é desmantê-lo E tá fazendo tempo que eu não fui mais pro piseiro Eu tô desesperado Eu quero é desmantê-lo E tá fazendo tempo que eu não fui mais pro piseiro Eu tô desesperado Eu tô desesperado Eu tô desesperado Eu quero é desmantê-lo E tá fazendo tempo que eu não fui mais pro piseiro Eu tô desesperado 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 Bebi tanta cachaça Eu sei que vou morrer É muita maldade nesse coração Me traga mais uísque e gelo pra essa mesa Eu vou desabafar toda a minha tristeza Na mesa desse bar Ó meu amigo garçom, se eu esquecer a conta eu pago depois E vou beber agora que ela se foi, só paro de beber quando ela voltar Ó meu amigo garçom, me traga mais um uísque e gelo pra essa mesa E vou desabafar toda minha tristeza Na mesa desse bar Ó meu amigo garçom, se eu esquecer a conta eu pago depois E vou beber agora que ela se foi, só paro de beber quando ela voltar Meu parceiro Jeffs que eu postou TV Padre Cicero, meu portal do brega menino, tamo junto hein Clube do brega, Aldenora Silva E tô caindo fora pra um novo amor, pra mim já era eu sei que tudo acabou E chega não dá mais Quando você partiu eu fiquei sem chão e do meu lado só restou a solidão E pra me namorar E você machucou o meu coração E eu fiquei sozinho nessa solidão Então me diz agora o que é que eu vou fazer Bebi tanta cachaça, sei que vou morrer É muita maldade nesse coração Me traga mais um uísque e gelo pra essa mesa E vou desabafar toda minha tristeza E vou desabafar toda minha tristeza Na mesa desse bar Amigo, amigo, garçom Se eu esquecer a conta eu pago depois E vou beber agora que ela se foi Só paro de beber quando ela voltar Eita, parei da um forrozeiro menino, tamo junto hein Meu parceiro Vinícius do Grau Meu parceiro Biqueta Cedês A Rota Cedês Eita, meu parceiro MD da Londres Meu parceiro Tassis da Cordeão Essa é sua, meu véi Minha amiga é Damila Santos A Rota Cedê Menina dos olhos bonitos Cabelos compridos O que aconteceu? Vejo você muito triste Seu jeito humilde De quem se perdeu? Lembre bem da nossa história Ficou na memória Tentei relembrar O beijo que você me deu E aquele beijo doce Seja apaixonar E lembre que eu estou aqui Se precisar de mim Pode me procurar E vou deixar de ser vaqueiro Cavalo de dinheiro Só pra te amar E lembre que eu estou aqui Se precisar de mim Pode me procurar Vou deixar de ser vaqueiro Cavalo de dinheiro Só pra te amar Eita, minha esposa Aldenora Silva Meu parceiro Gravezão, menino Meu parceiro Tito Divulgações Sleep Divulgações Menina nos olhos bonitos Cabelos compridos O que aconteceu? Deixo você muito triste Seu jeito humilde De quem se perdeu? Lembre bem da nossa história Ficou na memória Tentei relembrar O beijo que você me deu E aquele beijo doce Fez apaixonar E lembre que eu estou aqui Se precisar de mim Pode me procurar E vou deixar de ser vaqueiro Cavalo de dinheiro Só pra te amar Lembre que eu estou aqui Se precisar de mim Pode me procurar E vou deixar de ser vaqueiro Cavalo de dinheiro Só pra te amar Essa é pra apaixonar os corações Essa noite eu vou pra São Paulo E vou tentar a vida de cantor E vou deixando lá atrás O meu grande amor Que tanto me ajudou E essa noite eu vou pra São Paulo Vou tentar a vida de cantor E vou deixando lá atrás O meu grande amor Que tanto me ajudou Oh Andréia você me espera Um ano passa depressa Ô Andréia, em busca do meu sonho eu vou, você é meu amor Ô Andréia, você me espera, o ano passa depressa Ô Andréia, em busca do meu sonho eu vou, você é meu amor Eita música apaixonada, se apaixona não hein É o magnata do Piseiro seu menino, o alôzão pra minha esposa Aldenora Silva, o nome dela Essa noite eu vou pra São Paulo E vou tentar a vida de cantor E vou deixando lá atrás o meu grande amor Que tanto me ajudou Essa noite eu vou pra São Paulo E vou tentar a vida de cantor E vou deixando lá atrás o meu grande amor Que tanto me ajudou Ô Andréia, você me espera, o ano passa depressa Ô Andréia, em busca do meu sonho eu vou, você é meu amor Ô Andréia, em busca do meu sonho eu vou, você é meu amor Ô Andréia, em busca do meu sonho eu vou, você é meu amor Toma piseira apaixonado, apaixona os corações hein Wesley, seu Deus e milagres, sai gravando cachorrão Eita, Aldenora Silva, meu parceiro Olimpo Divulgações Meu parceiro sai com as CDs, MD Downloads Ela vai ser mamãe, eu vou ser papai Vai ser muito lindo, vai ser bom demais A vida doza A vida doza A vida doza E sempre imaginei viver assim Eu e você e o nosso filho ter um cachorrinho A vida doza A vida doza A vida doza E ele já está pra chegar Pra completar o nosso lar Porque você vai ser mamãe E eu e você e papai E eu e você e papai Ela vai ser mamãe, eu vou ser papai Vai ser muito lindo, vai ser bom demais A vida doza A vida doza A vida doza E sempre imaginei viver assim Eu e você e o nosso filho ter um cachorrinho A vida doza A vida doza A vida doza E ele já está pra chegar Pra completar Pra completar o nosso lar Porque você vai ser mamãe E eu e você e papai E ela já está pra chegar Pra completar o nosso lar Porque você vai ser mamãe E eu e você e papai E eu e você e papai Miqueta CD Miqueta CD Forrologia Rio do Marley Eita Eita Essa comporção meu parceiro Ednei Araúz de São Paulo hein Tamo junto meu réi Rasgaê papai Eu fecho os olhos e vejo você Sonhando acordado em um dia de ter As vezes parece que tudo é normal Mas quando fecho os olhos tudo fica real Menina bonita me dê atenção Escute a batida do meu coração Menina bonita me dê atenção Escute a batida desse coração Se eu fecho os olhos e vejo você Sonhando acordado em um dia de ter As vezes parece que tudo é real Mas quando fecho os olhos tudo fica normal Mandei uma mensagem no seu celular Dizendo I love eu quero te encontrar Meus traços azuis na hora apareceu Mas me bloqueou e nem me respondeu Menina bonita me dê atenção Escute a batida do meu coração Menina bonita me dê atenção Escute a batida do meu coração Menina bonita me dê atenção Menina bonita me dê atenção Escute a batida do meu coração Menina bonita me dê atenção Escuta o tutum desse meu coração Menina bonita me dê atenção Eita meu parceiro é Dindê Araújo hein Acertou de novo papai Aldenora Silva E olha só você Não deu pra ver Será que é o sotaque Você se foi E a cor do cabelo Ou a maquiagem Só sei que você Tá diferente E o beijo tá mais quente E o corpo com sabor de mel Foi boa essa viagem Vamos matar a saudade Como antigamente Vou te levar ao céu E olha só você Não deu pra ver Será que é o sotaque Você se foi E a cor do cabelo Ou a maquiagem Só sei que você Tá diferente E o beijo tá mais quente E o corpo com sabor de mel Foi boa essa viagem Vamos matar a saudade Como antigamente Vou te levar ao céu E ralarar Checa na areia, bate com a bunda no chão E chama, 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 chamou Wesley C10 de milagre Canal top C10, é nóis menino E começou a putaria, começou a sacanagem A festa é lá em casa, só rola fuleiragem Tem uísque, tem cerveja e som de paredão E as meninas bate com a bunda no chão E começou a putaria, começou a sacanagem A festa é lá em casa, só rola fuleiragem Uísque, tem cerveja e tem som de paredão E as meninas bate com a gravar no chão E rala Checa na areia, bate com a bunda no chão Eita menina, enfim nesse rabetão E rala Checa na areia, bate com a bunda no chão Eita menina, enfim nesse rabetão E rala Checa na areia, bate com a bunda no chão Vai eita menina, enfim nesse rabetão E rala, e rala, e rala com a tchega no chão, no chão, no chão E bota o biguém E começou a putaria, começou a sacanagem A festa lá em casa, só rola fuleiragem Tem uísque, tem cerveja e som de paredão E a menina bate com a bunda no chão E começou a putaria, começou a sacanagem A festa lá em casa, só rola fuleiragem Tem uísque, tem cerveja e som de paredão E a menina bate com a raba no chão E rala, e a canara, e a bate com a bunda no chão Vai eita menina, enfim nesse rabetão E rala, e a bata com a bunda no chão Eita menina, enfim nesse rabetão E rala, e a canara, e a bate com a bunda no chão Eita menina, enfim nesse rabetão E rala, e rala, e rala com a Chega no chão, no chão, no chão Canal HD Gameplay, menina, é nóis hein Andrade Downloads é o nome dele DJ Chagas, filho Meu parceiro Jotinha Joel, tamo junto Aldenora Silva, Avata CD Eita piseiro bom hein, essa é mais uma nossa Eu tô passado, esse povo se meteu na minha vida E principalmente você Eu lavo, prato, varro, casa, ainda cuido da comida Faço tudo por você Eu tô passado, esse povo se meteu na minha vida E principalmente você Eu lavo, prato, varro, casa, ainda cuido da comida Faço tudo por você E hoje eu vou beber e não quero nem saber Foda-se a mulher Foda-se você E se ela vier e ficar de bebê E se ela vier e ficar de bebê E hoje eu vou sair de casa e vou lá pro barbebê E hoje eu vou beber e não quero nem saber Foda-se a mulher Foda-se a mulher Foda-se você E se ela vier e ficar de bebê E hoje eu vou sair de casa e vou lá pro barbebê Flávio C, desde Bahia Menino, tamo junto, hein Eita, meu parceiro Jackson Divulgações Alma de gato nas teclas